Olá, apresento aos internautas o livro Casa Inteligente com Android e STM32, programado em Arduino. Qual o objetivo desse livro? É apresentar aos leitores como desenvolver um aplicativo para controle de relé com o STM32 e um aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor para celulares da linha Android. Então, nesse livro, o STM32 vai ser programado no Arduino e ele vai ter um número de relés controlados, em que ele vai ser ligado e desligado mediante o comando enviado pelo aplicativo feito no MIT App Inventor para o Android. A comunicação entre o smartphone e o STM32 é feita via interface Bluetooth. Então, todo o passo a passo para elaborar esse projeto é descrito ao longo dessa obra. Então, o leitor vai ver como criar o aplicativo no App Inventor, como colocar os botões para ligar e desligar individualmente cada um dos relés. Na parte do STM32 vai ser apresentado o hardware para o driver, o relé, ou seja, ligar e desligar o mesmo. E, dessa forma, você vai poder, por exemplo, controlar a lâmpada da sua sala, por exemplo. Via um smartphone Android, você vai poder ligar e desligar a lâmpada da sala, o ventilador, ou qualquer tipo de carga que possa ser ligada e desligada, como, por exemplo, as que foram citadas agora. Então, fica aí a dica. Esse livro pode ser uma importante fonte de literatura e de informação, mostrando como construir e elaborar um projeto desse porte. Vamos ver, então, como está organizado o sumário da obra. Então, veja que, inicialmente, é apresentado exemplos no App Inventor, de modo a dar base para o leitor como construir o aplicativo nessa ferramenta. Depois, na parte de projetos, transmissão serial, recepção serial na STM32, aplicativo com interface Bluetooth, e, finalmente, a aplicação da Casa Inteligente, no qual é elaborado, passo a passo, o aplicativo para o Android e para o Arduino, de modo que eles possam se comunicar via Bluetooth. Então, fica essa dica. Você pode adquirir esse livro no site do Amazon. O link está descrito logo abaixo. No Amazon, a gente fornecido o livro no formato digital e no site do Clube de Autores, no formato impresso. Os links estão listados abaixo, no campo de descrição do vídeo. Fica, então, o agradecimento pela atenção. Um abraço a todos e até mais. 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 Obrigado.